Salve galera, chegamos em Búzios e olha aqui, que lugar maravilhoso, ó. Que praia que é essa aqui? Praia de João Fernandes aqui, ó. Olha lá a Bruninha ali, ó. E aí, galerinha? Olha lá. Aqui é uma das praias. A gente chegou no Rio de Janeiro, que hora que era, amor? Umas 11 e meia. Umas 11 e meia, aí catamos o carro, viemos pra Búzios, umas duas horas de carro. Chegamos aqui praticamente umas três da tarde, mais ou menos, olha só. Que lugar. Essa é uma das praias, né? Ó, olha lá, olha lá no fundo, olha lá no fundo, galera. Olha lá o cruzeiro. Que chique. Amor, eu acho que aquela aqui, ó, vai atravessando ali naquela matinha. Nossa, que água gelada, meu Deus. Passa pro outro lado. Não entendi. Ah, e vai lá, né? Galera, essa praia aqui que a gente tá... Segura aqui, amor, rapidão. Mentira, você vai nadar nesse frio? Nossa, olha lá. Gente, ó, a praia começa aqui, ó. Aí eu vou andar aqui pra vocês. É bem curtinho, olha lá. Ela acaba aqui. Aí, se você passar aqui por dentro, ó, tem uma outra prainha aqui, ó. Coisa mais linda. Tá gelada? Tá nada. Tá nada, você é louco. Ó, olha esse restaurante aqui, ó. Recanto do Sul, Bela. Recanto do Sol. Recanto do Sol. E saímos lá de Pradópolis 5 da tarde. Dirigimos a madrugada toda. Olha que lugar legal aqui, ó. Saímos 5 da tarde, né, Bela? É. Dirigimos a madrugada toda. Dormimos em São Paulo. Na verdade, só nem dormir, nós dormimos, né, amor? É, nós chegamos em São Paulo 11 horas. Aí dormimos até as 5. Fomos para o aeroporto. Ficamos deitados até as 5, né? Nós fomos adiantados para o aeroporto. É. Porque a gente tem a subverbe, né, gente? Ansiedade. E aí, chegamos às 11. Dormos e meio, acho. Pegamos o transfer. Chegamos aqui às 11. Era 3 anos da tarde, nós dormimos. Galera, vamos tentar mostrar tudo para vocês de Búzios. Esse é um paraíso. Onde a gente está é um lugar bem bonito. Amanhã eu vou ver se eu consigo fazer um tour para mostrar tudo para vocês, né, Bela? Pousada maravilhosa. Aqui é onde a gente olha. Uma casa é mais linda que a outra. É coisa... Ó, não dá para ver. Eu não sei se é casa ou se é pousada. Olha lá. Essa, ó. Essa aqui, ó. Gente, é coisa... Realmente é coisa de outro mundo. É, a natureza é linda. É a natureza e a gente está no meio dela. Olha aqui. Olha o cruzeiro já onde está lá. Olha lá, ó. É isso aí, galera. Galera, curte, comenta. Né, amor? É, quem conhece aqui, manda dicas. Manda dicas para nós de passeio. A gente vai ficar aqui até sexta-feira, né? Isso. E aí, na sexta-feira a gente vai para Arraial do Cabo. É. Vai ficar dois dias em Arraial e depois a gente vai ficar... Vai ficar três dias no Rio. Três dias no Rio de Janeiro. É isso aí, galera. Valeu. Tchau. 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 Tchau.